A seca para a gente aqui é nossa realidade, na verdade. Você não tem um pingo d'água nem para tomar um banho e muitas vezes nem para beber, nem para consumo, nem para nada. O solo fica praticamente varrido, não tem nada. Você não vê um pé de mato. Nós temos três meses de inverno que a gente plantava só milho, feijão e uma mandioca. E tinha ano que nem dava para a mandioca germinar, porque a terra estava muito seca, muito pobre. Eu passo sempre fome. Isso eu não esqueço, não. A minha mãe mesmo deixava de comer para dar a gente. Isso eu não esqueço nunca. A gente sobrevivia basicamente com um Bolsa Família, que na época era R$ 134. E a gente pedia para as pessoas trazer água para a gente e não tinha onde a gente armazenar água. E é o que a gente tem de mais triste. É a seca. A seca hoje, para mim, não é muito difícil mais não, porque a gente tem água, a gente pode cultivar em casa. Uma verdura como eu tenho esse bioágua agora, que é uma melhor coisa, né? Eu posso dizer que o projeto mudou quase totalmente nossa vida. É um sistema onde é filtrada toda a água cinza que a gente utiliza dentro de casa. Água da pia, do banho, da roupa que a gente já usava e era desperdiçada. Ela vai para uma caixa de gordura e depois ela reserva na parte que tem um filtro biológico, aonde essa água é filtrada e ela sai pronta, fértil, através do húmus da minhoca para a produção. O bioágua trouxe para a gente uma questão que a gente poderia trabalhar no nosso quintal. A gente pode plantar durante o ano inteiro. A gente pode plantar diversidades. Passemos a cultivar a cebolinha, coentro, couve-flor, beterraba, cenoura, quiabo, abobrinha. Jucatis Sustentável não é só o projeto do bioágua, mas ele é muito mais do que isso. A gente teve acompanhamento da nutricionista, a gente foi aprender uma maneira correta de alimentar a família. Nós tivemos diversas oficinas, tivemos cursos, tivemos intercâmbios para conhecer outras propriedades e aprender a trabalhar na nossa. E o que eu considero mais importante é que a gente foi aprender a plantar. Os técnicos sempre estão com a gente, colaborando, sempre ajudando a gente. O projeto Jucatis Sustentável surgiu da necessidade de se propor alternativas de convivência com o semiárido. A gente pensou uma iniciativa propondo um plantio agroecológico e diversificado que o agricultor familiar pudesse realizar durante todo o ano. Hoje o projeto tem 52 famílias, ou seja, a gente impacta uma média de 200 pessoas. Além disso, o projeto trabalha através de campanhas escolares na área de educação alimentar e nutricional, com todas as escolas públicas do município. Nós verificamos também o impacto econômico, porque a família passa a gerar renda com aquele insumo que ela está produzindo. Ela não precisa mais comprar na feira e, além disso, ela pode vender o excedente. A gente começou a comercializar na feira do município. Foi crescendo, a gente foi conseguindo uma clientela que se tornou fixa, que toda terça-feira está lá comprando suas coisas. E a gente recebeu o convite para participar da agrofeira com a Universidade de Garanhuns. Famílias que antes tinham uma renda entre 100 e 300 reais, hoje conseguem ter um ganho de até um salário mínimo. A gente só tem em casa os produtos que estão disponíveis na feira. A gente saber que a gente não está colocando veneno na nossa mesa, isso para mim é fundamental. Como a gente estava organizado com essa parte de vendas, a gente começou a conversar e viu a necessidade de criar uma associação, voltada mesmo para a área de comercialização, para a área agroecológica. É uma associação diferenciada. São muitas ideias para a gente expandir e mostrar, divulgar o nosso trabalho da Quintal Verde com muita alegria e sucesso. É uma parceria importante com a ABS, um projeto bem executado, tempestivo, com entregas de qualidade que conseguem efetivamente mudar o patamar de vida das famílias da região de Jucatí. Foi só maravilhas e descobertas e tudo de bom. Se tudo que a gente plantar aqui é uma plantinha que muitos dizem que não vai dar, que não vai nascer, que não vai nasce e cresce. É um projeto muito bom, muito rico. Nós somos felizes por ter ganhado esse projeto.